Você que vende produtos físicos na internet, já ouviu falar em experiência do usuário? Se você já ouviu falar e tá aqui nesse vídeo por causa disso, presta muita atenção nesse vídeo que eu vou falar todos os pontos importantes, na onde você deve tomar o cuidado, analisar se tá funcionando bem dentro do seu negócio, é claro, também, pra ver se o seu usuário, o seu cliente, o seu lead está passando por todo o site, realizando a compra devidamente da maneira ajustada e que fique legal pra que você consiga receber cada vez mais vendas, aumentando de fato a sua conversão. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar sobre a experiência do usuário é que dentro do site, o design precisa ser responsivo e também intuitivo. Então as cores combinam, visualmente está bagunçado, se você pedir para as outras pessoas analisarem o seu site e perguntarem pra elas o que que tá legal aqui, o que que você tá sentindo falta, por mais que ela fale que você, sei lá, não é dono desse site ou pegue pessoas aleatórias mesmo onde você possa confiar de fato nas opiniões e os feedbacks delas. Então você precisa deixar o seu site pra que as coisas sejam encontradas de maneira fácil, sejam encontradas facilmente. O carrinho, todo mundo conheceu o carrinho? O checkout? Será que fica ali na lateral direita? Olha só na minha cabeça, como eu já sei que está associado a qualquer compra, fica ali o carrinho naquele canto. Será que o seu carrinho não tá lá do esquerdo? Será que não tá embaixo? Será que isso acaba não dificultando, por exemplo, as pessoas, as experiências, o design responsivo do seu site? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Ela consegue buscar produtos no seu site, tem uma lupa com fácil acesso pra ela poder digitar e pesquisar? Outro ponto bem importante também, dentro do seu próprio anúncio, do anúncio que você tá vendendo aquele produto, ele tem a descrição detalhada, os anúncios com boas fotos e qualidade, mostrando a todos os lados, tamanho real, sei lá, mão parecido comparado com aquele produto, ou ela em um determinado espaço pra pessoa ter noção qual é o tamanho, qual é a cor. Ele tem um vídeo explicando como é que funciona a pessoa vestindo com vários modelos, em outros lugares diferentes, em um ambiente escuro, ambiente fechado, ambiente claro, ambiente onde tem sol, as cores mudam de acordo com o ambiente. É isso tudo que você tem que colocar dentro do seu site, pra que a experiência do usuário acabe se tornando mais alta e ela ter mais confiança naquilo de comprar pra ela. Porque de fato é isso, você precisa quebrar objeções. A experiência do usuário é exatamente isso, se eu fosse resumir pra você em poucas palavras. Quebrar objeções. E como que você quebra as objeções? Dando mais confiança e certeza da pessoa comprar de fato aquele produto. E é todos esses elementos que você vai juntar dentro do seu site, dentro do seu anúncio. Agora digamos que até aqui tá tudo correndo perfeitamente. Ela tá dentro do seu site, ela viu que o carrinho tá ali, as imagens estão boas, o design, as cores estão combinando, se está visualmente bonito, organizado, ok. Aí a gente falou agora sobre os anúncios. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer o pagamento, fazer o checkout. E dentro do checkout, quais informações elas precisam colocar pra efetuar o pagamento? Pra efetuar a compra? Ela precisa do nome? Precisa do endereço dela? Precisa do nome da mãe? Precisa do nome do pai? Precisa de quais informações? E depois, ao final de tudo isso, você deve se perguntar. Eu preciso mesmo dessas informações? Elas são obrigatórias pra que eu possa vender esse produto pra ela? Será que eu não estou dificultando demais pra ela aprender tantas coisas e que ao final, de fato, ela não vai comprar nada? Então você precisa minimizar os steps, diminuir os steps onde ela possa fazer as ações. Não somente dentro do site, mas também fora dele. Qual a localização que ela está? Ela está utilizando, comprando por um computador, por um iPad, por um tablet, por um celular. Qual que é o tamanho desse celular? É grande? É pequeno? Será que não vai dificultar tantas informações dentro ali, no celular que ela precisa pra encher? Ah, ela faz o pagamento pelo QR Code. Mas se ela está utilizando o celular, como é que ela vai escanear o próprio QR Code da tela do celular? Se eu tenho que utilizar a câmera do meu celular apontando pra algum outro lugar? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Vai fazer Pix? Deixa o código. Deixa ali onde ela possa já, de fato, copiar. Tem um botão de copiar. Leve pro banco de pagamento e de lá ela faz o pagamento. Cartão de crédito? Mesma coisa. Então, o checkout, ele precisa ser simplificado, sem tantas informações, de maneira simples, e que sejam, de fato, essenciais, que façam a diferença no momento de ato da compra. Precisa ter um botão de suporte? Isso tem no seu site? Tem no seu checkout? Caso ela tenha alguma dúvida, algum problema, está fácil o acesso ao suporte? E esse seria o próximo passo da experiência do usuário. O suporte, quando ela tem um problema, ela está ali na cara do gol pra comprar. Se você demorar mais do que, sei lá, 2 minutos, 5 minutos pra responder essa pessoa, você já perdeu a venda. Muito possivelmente, você já perdeu várias vendas. A sua taxa de conversão diminuiu muito por conta do seu suporte. E aí você precisa pensar, como é que eu deveria resolver isso? Como é que eu posso facilitar o acesso das pessoas com o meu suporte? Como é que eu posso diminuir o tempo de resposta? Vai ter uma pessoa exclusiva ali? Vai ser só eu que vou responder? Eu tenho outras coisas pra fazer. Será que não deveria colocar uma outra pessoa? Aquela pessoa não está dando conta, não está dando tempo de responder tantas pessoas. Será que eu não devo colocar uma segunda? Será que eu coloco um robô, um chat ali? O que eu deveria fazer, que custearia, não é legal, que eu conseguiria pagar, mas que ao mesmo tempo aumentasse a experiência do usuário e resolvesse esse problema? Além de que não basta você responder rapidamente, mas sim solucionar o problema da pessoa. Ela está com dificuldade no pagamento? Como que você pode ajudar ela a isso? Você já tem isso planejado? Você já tem isso como um copia e cola pra poder ajudar as outras pessoas? O seu suporte está ciente desses problemas? Tudo isso também você deve já deixar preparado para que o seu suporte esteja pronto para responder a essas dúvidas. E por último, todo o seu site, de maneira geral, você precisa passar segurança e confiança de que aqueles dados vão ser confiados a pessoas confiáveis, uma empresa confiável. No reclame aqui, como que ela está? Afinal, algumas pessoas, dependendo do produto também, né? E o valor que ela vai pagar, se for muito caro, ela vai olhar, claro, sim, dentro de outros sites onde as pessoas estão comentando, falando sobre esse produto da sua loja, no reclame aqui, no YouTube. Como que você está por lá? Você está resolvendo esses pontos também? Então a segurança, a confiança, não é somente dentro do seu site, mas no lado externo dali também. E é isso que você tem que tomar cuidado, analisar também, receber esses feedbacks e, claro, ajustar tudo isso para que sejam solucionados. Então, cuidando de tudo isso, essa é a experiência do usuário. Tudo isso que você deve levar em consideração para aumentar a sua taxa de conversão, suas vendas, seu faturamento, vender mais, que, claro, tudo isso vem de origem da experiência do usuário. Vou deixar também para você aqui alguns outros vídeos aqui embaixo na descrição que podem também te ajudar, você que está trabalhando, vendendo produtos físicos, e-commerce, dropshipping, seja o que for. Vou ficando por aqui e eu te vejo. Até o próximo vídeo. Tchau.